Olá, os garicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre uma noiva que se divorciou 3 minutos após o casamento Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links sendo que um deles aí é a fórmula da reconquistão onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu A história toda começa assim que os noivos assinam o contrato eles estão saindo e a noiva sem querer acaba tropeçando e o noivo, numa falta de insensibilidade, numa grosseria, acaba gritando com ela e chamando ela de estúpida O resultado é que ela acaba cancelando este casamento E muitas pessoas podem falar Nossa, mas foi uma atitude precipitada, não deveria cancelar, se deveria pensar melhor E a verdade é que acho que não foi tão precipitada assim Porque se no começo o cara já está tratando igual um cavalo Depois a tendência é só piorar A gente se ilude um pouco, a gente pensa assim Ah não, estava num dia mal, não estava legal, estava estressado Depois vai melhorar Mas a verdade é que não, gente Quando a pessoa faz essas coisas, a tendência infelizmente é que fique cada vez pior A não ser que a pessoa queira de fato mudar Ela pode mudar eventualmente Mas você vai aceitar esse risco? E se a pessoa não mudar? Né? Então assim, ao menor sinal de desrespeito Sabe? De grosseria De desafeto, de desamor De falta de cuidado Essa é a palavra Cara, você podendo cair fora Caia fora Caia fora porque eu acho que a vida é muito curta pra gente ficar levando desaforo Ficar sendo xingada Ficar sendo desrespeitada E é bem importante a gente lembrar Que a questão do abuso, o relacionamento abusivo Não é só um relacionamento que envolve violência física, tá? Mas também a violência psicológica, violência verbal Então aquele cara que fica aí te xingando Falando Ah, sou estúpida Você não vale nada Te xingando até de nomes piores, né? Tem uns que falam sua vagabunda, sua piranha Você é uma burra Você não presta pra nada Ninguém mais vai te querer Você nunca vai encontrar alguém como eu Cara, se você ouve essas coisas Eu sei que é bem difícil Porque quando a pessoa tá imersa em um relacionamento abusivo Muitas vezes ela não tem nem força pra sair dele, né? Mas converse com alguém, procure ajuda Você não está só Não aceite isso Não aceite maus tratos, tá? Você nasceu pra ser amada Pra ser bem cuidada E é possível sim Existem pessoas que com certeza vão se adequar aí Vão te amar Vão cuidar de você E vão te tratar com todo o carinho que você merece ser tratada Então essa noiva ela fez certo sim Chamou ela de estúpida na frente de todo mundo Tem mais é que se separar mesmo E você de casa? O que você achou desse vídeo? Me conte aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui E inscrever-se A verdade é que você já está inscrito E siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse seu coração de gancho Fiquei da paz E até a próxima Tchau 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 Tchau